Música Estamos começando mais uma edição do Diálogos. Esse é o programa de entrevistas relacionadas a pesquisas e hoje nós vamos falar sobre pesquisas relacionadas a ciências médicas veterinárias. Vamos falar sobre leishmaniose, problemas renais em cães e gatos. Para falar sobre esse tema está aqui conosco a professora doutora Valéria Régia Franco Souza. Ela é da Faculdade de Medicina Veterinária aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. Ela é responsável pela clínica médica do Hospital Veterinário. E é também doutora em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Rural do Rio de Janeiro. Tem experiência em clínica veterinária, atuando principalmente com clínica médica de pequenos animais. Professora, é um prazer tê-la aqui conosco no programa Diálogos. A senhora tem dedicado basicamente a duas linhas de pesquisa, né? Uma relacionada a leishmaniose e a outra a problemas renais em cães e gatos. Vamos começar falando da leishmaniose? Vamos dedicar esse primeiro bloco para essa questão. Para que as pessoas consigam acompanhar nessa nossa entrevista, eu suponho que nem todo mundo sabe o que é, exatamente o que é a leishmaniose. A leishmaniose é uma doença transmitida por um protozoário por picada de flebotomínio. São mosquitos e algumas pessoas conhecem como mosquito palha. E ela tem duas formas. A forma visceral, que acomete o cão e o homem. O cão como o principal reservatório no ambiente urbano, mas animais silvestres também participam dessa cadeia de transmissão. E a forma tegumentar que acontece em regiões mais rurais também, onde o homem é afetado. E os cães também podem apresentar a infecção, mas ele não é um reservatório de tão grande importância como ele é para a forma visceral. Isso também envolve um mosquito, mas pelo menos dessa vez o Aedes aegypti não está nessa lista. Não é uma doença então transmissível de pessoa para pessoa? Aqui no Brasil, não. É transmitida pelo mosquito flebotomínio, o mosquito palha, e essa transmissão, esse mosquito, ele tem a característica de se multiplicar principalmente em ambiente rico e matéria orgânica. Então, quintais que tenham muita matéria orgânica ou em áreas mais periféricas, às vezes onde tem lixo acumulado, seria o maior ambiente de risco para a transmissão. É diferente do Aedes, então ele não depende de água parada, ele pode ser em outras formas de reprodução. É, ele vai se alimentar principalmente mais de matéria orgânica, ele não é como o Aedes que precisa de água para que se multiplique. Bom, isso a gente já sabe quem causa, mas exatamente quais os sintomas, como se percebe que é uma leishmaniose? No cão, o que a gente observa muito é que eles podem apresentar um crescimento exagerado das unhas, um emagrecimento progressivo, é uma doença crônica, e queda de pelo, descamação, algumas alterações hepáticas e renais, e por isso a gente acaba pesquisando também as doenças renais nesses animais. Enquanto no homem, tem outros sinais, não tem tantos sinais de pele, e a forma tegumentar é conhecida como a úlcera de bauru, a úlcera que não cicatriza, e tem o maior risco para a população que adentra a mata, ou que vive em zona rural também. No caso do cão, por exemplo, tem outras doenças que os sintomas se misturam, que correm o risco de demorar um pouquinho a via diagnóstico, ou não? Esse quadro é bem sintomático, bem claro para um veterinário, que é a leishmaniose. Não, ele pode ser confundido com outras doenças, e como é uma doença de evolução crônica, lenta, alguns cães, eles podem ficar assintomáticos por meses, até anos, e quando apresentam os sinais, se tem sinais cutâneos, pode ser confundida com outras doenças dermatológicas, ou até doenças também transmitidas por vetores, como as doenças transmitidas por carrapatos, que vão produzir sinais sistêmicos bastante semelhantes. Então é importante que se procure fazer diagnósticos com métodos mais precisos. É uma doença fatal ou o cão vai conviver com ela para o resto da vida? É curável? É uma doença que ela tem um tratamento um pouco difícil. No caso de cães, o Ministério da Saúde recomenda que seja feita a eutanásia, e a partir desse ano, houve liberação de um medicamento que pode ser utilizado no tratamento. No entanto, esses animais, eles precisam colocar coleira, alguma forma de repelência, usar algum produto para repelir o flebotomínio, para que não ocorra a transmissão, porque eles apresentam apenas a cura clínica, não a cura parasitológica. Eles continuam sendo positivos a despeito de desaparecerem os sinais clínicos. Eu tenho, por exemplo, um cão, se eu tiver um cão que tem essa doença, eu preciso me preocupar ou não? Depende da existência do mosquito para fazer a transmissão? Como as nossas pesquisas e de outros grupos têm evidenciado que em Mato Grosso, em vários municípios, tem o flebotomínio, é importante que se faça o controle, coloque a coleira, não pode deixar esse cão sendo positivo sem nenhuma forma de repelir. A senhora falou de uma região onde ele circula em todo o estado, toda a América do Sul, onde é que predomina o flebotomínio? A leishmaniose acontece no Brasil em vários estados, na região sul com uma frequência menor e o centro-oeste tem municípios com uma prevalência bem alta. Dentro do estado de Mato Grosso, por exemplo, Rondonópolis, Jaciara, são municípios que têm uma alta prevalência da doença no cão. Cuiabá também e aí há alguns anos a gente vê que ocorre um número maior de casos. As pesquisas demonstram que os casos caninos, eles normalmente precedem os casos humanos. Então, por isso é importante o estudo no cão para evitar que essa doença atinja o homem. O mosquito, então, ele gosta de ambientes quentes? É, de região mais tropical. Cuiabá, então, está bem enquadrado nesse caso? Sim, sim. Dentro da cidade, tem alguma região mais propícia à ocorrência dele, aqui em Cuiabá? Ou não tem estatísticas? A gente já fez alguns estudos no município e a gente viu, assim, que tem uma distribuição em todo o município, em regiões, na região norte, com um número maior de casos, mas não tem diferença estatística. Infelizmente, está distribuído no município de forma geral. Então, pode-se dizer que é uma doença que tem risco maior perto de lixões, perto de locais mais insalubres, porque tem maior quantidade de matéria orgânica no ambiente, tem esse maior risco da doença? Sim, mas hoje em dia o que a gente tem observado é que antes era uma doença também, que era mais de zona rural e hoje em dia ela tem urbanizado. Então, ela se localiza em várias, mesmo no centro da cidade, e isso acontece principalmente por causa de quintais que têm restos de lixo, de muita matéria orgânica. Então, é importante que as pessoas mantenham seus quintais limpos, tentem retirar todo o material orgânico e evite, então, a permanência do vetor nos seus domicílios. Bom, nesse primeiro bloco, a gente já esmiuçou um bocadinho o que é a doença, agora no bloco seguinte nós vamos falar sobre exatamente o que a professora está pesquisando em relação a esses temas. Voltamos daqui a pouco. Préfico de H, todos eles pedem isso. Préfico de H, todos eles pedem isso. Préfico de H, todos eles pedem isso. Voltamos ao diálogo de hoje. Estamos conversando com a professora doutora Valéria Régia Franco Souza, da Faculdade de Medicina Veterinária aqui da Universidade Federal do Mato Grosso. Estamos falando sobre suas pesquisas na área de leishmaniose, problemas renais em cães e gatos. Terminamos o bloco anterior falando sobre leishmaniose, quais são os sintomas, causas. E agora vamos falar exatamente da pesquisa. O que a senhora exatamente está pesquisando nessa área, professora? Em que estágio estão essas pesquisas? A gente, junto com o grupo na universidade, nós trabalhamos com a pesquisa tanto do vetor quanto da doença no cão. Tanto no diagnóstico e principalmente no diagnóstico. No caso de vetor, sabendo a ocorrência, onde eles estão, a distribuição em alguns municípios do estado. Que municípios? São muitos municípios ou a amostrada? Nesse momento, nós estamos finalizando um trabalho feito em Barão de Melgaço, que é a região do Pantanal Mato Grossense. E fizemos o estudo em cão lá e estamos finalizando a parte de flebotomínios lá. Já tem, em que estágio está a pesquisa? Começou faz tempo? Está terminando? Já estamos na parte mais final e agora a gente precisa, então, de análises laboratoriais e tabular esses dados. É uma região que a gente não encontrou uma prevalência tão alta como em outros municípios que nós já trabalhamos, como Jaceara, que é a região de Cerrado. Mas que é importante a gente fazer essa vigilância, anteceder as pesquisas, os dados, para que a gente consiga, dessa forma, produzir resultados e ajudar também aos órgãos de controle na prevenção dessa doença que é grave no ser humano e pode levar a óbito o ser humano. Tem uma professora aqui do AXMT, que eu estou tentando lembrar o nome, que ela tem armadilhas para verificar a quantidade de mosquitos da dengue que penetram nessas armadilhas. Para fazer a sua pesquisa, exatamente como é que é feita a captura e para saber a quantidade de mosquitos palha no ambiente. Nós usamos também armadilhas luminosas, são armadilhas que colocam tanto dentro do domicílio quanto no peridomicílio, no quintal das casas. E a gente faz esse procedimento três noites consecutivas durante dois anos. Então, nós estamos na etapa final, esse mês de setembro vai ser o último mês de captura nessa região que nós estamos trabalhando. E a partir daquilo que é capturado, a gente faz uma triagem e vê quais realmente têm competência vetorial, quais são os vetores, tanto para a leishmaniose visceral quanto para a forma tegumentar. Ou seja, não é porque capturou o mosquito que necessariamente ele vai ter o protozoário. Ou não? Normalmente, sempre quando você examina o mosquito, tem esse protozoário dentro dele. Não, nem sempre. Então, uma outra etapa do nosso estudo é verificar a preferência do vetor, de quais animais ele se alimenta, qual é a preferência dele, se é por aves, por roedores, pelo homem, pelo cão. E também saber se eles estão infectados. Então, a gente faz essa parte laboratorial que aí nós estamos em uma fase mais inicial. Quer dizer, além de cães e gatos, existem outros animais na natureza, animais silvestres que também podem ser depositários aí do... Sim, eles podem ser reservatórios. Então, assim, raposas podem ser gambás, outros roedores, ratos, eles podem ser reservatórios da doença. Mamíferos em geral ou não? Tem algumas espécies que dificilmente isso foi encontrado? Tem algumas espécies que são mais resistentes, mas a gente tem observado, inclusive, até na espécie, uma espécie doméstica, que é o gato, alguns casos, mais raramente, não é tão frequente como nos cães, mas tem sido observado também. E existem estudos em outras regiões que também demonstram que essa espécie está sendo infectada pela leishmania. Com tanta... com tamanha quantidade de divulgação, todo mundo sabe como é que é o Aedes, né? O mosquitinho lá com as manchinhas brancas. Um mosquito palha, alguém vê-lo assim na natureza. Tem uma característica? Como saber que é o mosquito que transmite essa doença? Qual a aparência dele? O mosquito palha, ele é bem menor do que o Aedes, comparativamente, e ele tem uma característica das asas ficarem mais erguidas e ser bem peluda. Então, ele tem um aspecto que parece... Se assemelha a uma palha, mesmo a cor dele, é mais... essa cor mais clara. Aquele mosquitinho que fica em volta de bananas, por exemplo, tem algo similar? Pode. Até a banana, a bananeira, né? Pode ser um ambiente propício para a multiplicação desse vetor. O que pode ser feito para impedir a proliferação desse mosquito no ambiente? Principalmente a retirada de matéria orgânica, né? E sabendo que tem animais, a gente faz o diagnóstico precoce. O diagnóstico envolve técnicas laboratoriais. Então, não é só uma observação de sinais clínicos, mas tem que empregar algumas técnicas. Ou se faz, como recomendado pelo Ministério da Saúde, a eutanásia. Ou coloca-se a coleira nesses animais. Ou se faz o tratamento. E também é importante que os profissionais da outra área de saúde possam estar também identificando as pessoas que estão com a doença. Para que seja feito o diagnóstico, tratamento precoce. Para que a gente tenha uma redução de óbitos provocado por essa infecção. Só para ficar mais claro, quando você fala em evitar a exposição de matéria orgânica a outra pessoa, tem um quintal cheio de árvores frutíferas, não tem como cortar tudo. Não seria o mais indicado. Quando a senhora fala em exposição, só de alimentos sobre a mesa durante muito tempo, como exatamente seria essa exposição? Deixar, por exemplo, bananas, frutas descobertas durante um longo tempo na fruteira? Seria algo nessa linha? O que a gente poderia recomendar é que sejam feitas as podas, as árvores, assim, óbvio, não cortar totalmente, mas que retire e que o sol possa, né, a radiação solar possa penetrar no solo, retirada o excesso de folha, de frutos que caiam e tentar ou fazer uma compostagem ou colocar isso realmente para a coleta urbana. A gente falou muito sobre essa questão da doença no animal. No homem, como é que ela se manifesta? Tem diferenças de sintomas? No caso da leishman... Principalmente da queda da pele, crescimento de unha. No homem, como é que é? No caso da leishmaniose visceral, no homem, pode-se observar um aumento do abdômen em decorrência do aumento hepático, né, do fígado ou do baço. Pode desenvolver também anemia e essa é uma doença crônica. Então, afeta tanto pessoas, crianças, a gente tem relatos, pessoas de maior idade. Toda faixa etária pode estar suscetível. É óbvio que as pessoas que estão em faixas etárias extremas, sejam pessoas muito jovens ou idosas, elas acabam sendo mais suscetíveis ou que sejam portadores de alguma imunodeficiência. Claro que seria o assunto mais para médicos, mas evidentemente que esse crescimento, ele vai significar um certo desconforto ou são doenças assim meio invisíveis, que só começam a doer mesmo quando já está no estágio bem avançado? Essa fraqueza, esses sinais, eles podem aparecer e demorar algum tempo para se firmar o diagnóstico. É importante procurar o profissional de saúde, o médico, se tem uma região que é suspeita, se tem alguma alteração, para que seja feito o diagnóstico precoce por esse profissional de saúde. Vamos dar mais uma paradinha. No bloco seguinte, voltamos para falar mais dessas questões, os problemas renais em cães e gatos. Voltamos já. Chegamos ao bloco final do diálogo de hoje. Estamos conversando sobre problemas, pesquisas relacionadas às ciências médicas veterinárias. Estamos aqui com a professora Valéria Régia Franco Souza, que é da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso. Terminamos o bloco anterior, conversando sobre as pesquisas delas nessa área envolvendo a leixem leishmaniose. O professor falou um pouquinho sobre problemas de cães e gatos, problemas renais em cães e gatos. O que exatamente a senhora está pesquisando, professora, em relação a esse problema envolvendo esses pequenos animais? A doença renal, principalmente na forma crônica, é uma das causas de morte, tanto em cães quanto em gatos. E a leishmaniose tem algo a ver. E a leishmaniose é uma das causas, normalmente a leishmaniose na forma visceral, ela vai levar a óbito os cães em decorrência da doença renal. E por isso a gente acaba fazendo essa pesquisa que relaciona essas duas áreas. Na doença renal é importante, também é uma doença crônica, onde o animal vai perdendo peso, às vezes vai ficando com um hálito, com um odor de urina mesmo. Esses animais precisam ser levados ao médico veterinário para que se investigue, porque é uma doença bastante silenciosa. O ser humano, uma cólica renal é bem dolorida. No cão não é, é silenciosa, mas eu percebo pela dor do cachorro, como é que se percebe? O cão, ele acaba manifestando a dor ou outros sinais de desconforto. Quando ele para de comer ou reduz o apetite, se torna mais caprichoso no alimento, ele vai escolher quais alimentos ele prefere. E isso é um sinal que tem que alertar o proprietário, a buscar o diagnóstico pelo médico veterinário. Nem sempre ele vai estar associado à dor mesmo. Então, às vezes, pegar o animal, fazer carinho no abdômen dele, ele não vai reclamar. Mas essa perda de peso é um dos sinais que devem alertar os proprietários de cães e gatos. Ou seja, quem tem problema renal não está associado à obesidade? Não. Ele não retém líquidos? Sabe-se que hoje algumas pesquisas demonstram que o paciente obeso, ele tem uma tendência maior a desenvolver doença renal. E à medida que o rim, já num quadro bem avançado de doença, tem uma falência renal, ele pode ter o inchaço, o edema e com isso ele reter a água. Mas assim, ele perdeu o peso e depois, num estágio mais final da doença, terminal, ele apresenta essa retenção de líquido. Como é que está sendo feita a pesquisa? Em que regiões? As mesmas que você já citou da questão da lixmaniose. Como é que está sendo feita a pesquisa? A pesquisa de doença renal, ela fica mais restrita aos animais que são atendidos no próprio hospital veterinário aqui da universidade, no campus de Cuiabá, onde a gente consegue fazer os exames e a gente trabalha com pesquisas, principalmente para tentar fazer um diagnóstico mais precoce, porque é uma doença que ela é irreversível. A partir do momento que a gente firma o diagnóstico de doença renal crônica, a gente tenta estabelecer um tratamento, mas ao longo prazo esse animal terá muitas complicações que pode, inclusive, levá-lo a óbito. Não tem transplante de rim para cachorro e gato? Não é rotina esse procedimento. Tem alguns relatos, mas a gente não trabalha nesse sentido porque acaba que alguns pacientes já são idosos e a doença renal aparece mais em pacientes idosos, em cães e gatos idosos e que ele tem um maior risco, tanto anestésico ou de rejeição desse próprio procedimento. Vou falar um pouquinho sobre a ação do poder público. A gente sabe que na questão da dengue, por exemplo, tem uma forte ação do poder público. No caso da leishmaniose, existe alguma ação governamental de apoio, a prevenção ao problema? A leishmaniose é uma doença que é de notificação obrigatória, então a partir do diagnóstico da doença a gente tem que comunicar aos órgãos sanitários, então ao controle, centro de controle zoonose, em Cuiabá, por exemplo, e eles precisam ir a esses locais, a esses domicílios, investigar se tem outros animais que estão infectados, investigar também o flebotomínio. No entanto, às vezes faltam recursos, tanto para esses setores ou até mesmo as pesquisas também, e não se consegue fazer toda essa investigação e a partir daí tentar prevenir que esses casos sejam disseminados. Aproveitar o trechinho final da nossa entrevista para algumas informações genéricas sobre esse problema. Você tem um mosquito aí, um mosquito pare, tão pequenininho. Adianta colocar telas, mosquiteiros, coisas assim? Ele passa por esses locais? Ou são boas estratégias de prevenção? São boas estratégias, principalmente nos horários de manhã cedo e no final da tarde, é importante que os animais não fiquem expostos, colocando telas que sejam mais finas para evitar que o flebotomínio entre dentro das casas ou que os cães também sejam expostos. Então, em canil, é importante que se coloque tela para prevenir. Dizem que alguns problemas, eu estou citando bastante a dengue, dizem que alguns problemas não têm classe social. A leishmaniose costuma ocorrer em áreas tanto de classe média alta, classe média baixa, no mesmo nível? Ou tem algum fator social associado à prevalência da questão? A desnutrição, que também está muito relacionada à condição socioeconômica, é um fator de risco também. No caso de cães, a gente observa que em Cuiabá acontece tanto em bairros mais carentes, quanto em bairros de classe alta também. A questão do humano e do animal, a prevenção é exatamente a mesma? O que eu servi para prevenir a doença no animal vai servir para o humano ou tem algumas especificidades? É importante que o ser humano, aí tem um outro uso, que seria o uso de repelentes, principalmente nesses horários, no final da tarde, no amanhecer, principalmente onde já sabe que tem o mosquito palha, ou quando ele vai adentrar a mata, principalmente para a forma tegumentar. E no caso de cães, usar coleiras ou outras formas de repelente que existem no mercado para tentar evitar que esses cães sejam picados. A coleira, normalmente, as mais conhecidas são contra carrapato. Essas também servem ou são coleiras específicas? Tem algumas coleiras que têm uma repelência tanto para carrapato quanto para o flebotomínio. Existem algumas específicas. No caso, o cão teria que usar umas duas coleiras para prevenir os problemas. A senhora, eu esqueci de perguntar isso, quando a gente estava falando ainda da questão dos problemas renais. Dos cães e gatos que dão entrada lá no VET, qual a porcentagem que a senhora diria que são constatados os problemas renais? É muito grande? Está dentro da normalidade, das médias estatísticas? Ou na região está um pouco mais alto? A gente observa que os cães e gatos estão vivendo mais e a doença renal é uma doença que aparece principalmente nos pacientes idosos. Então, a gente observa que tem um aumento, tem um acréscimo. A gente ainda não tem uma estatística de todo o hospital da frequência que essa doença ocorre, mas ela é bastante elevada. Uma pergunta pedido. Como o problema renal ocorre tanto no cão como no gato, pode ter algum fator associado, ligado à alimentação que é dada a esses animais? Ração, por exemplo? Hoje em dia, a ração é um... A composição da ração, ela já tem bastante nutrientes para evitar essas doenças. No caso de gatos, às vezes o hábito dele ser mais sedentário, dele ingerir menos água, principalmente aqueles animais que ficam dentro de apartamento, onde a caixa de areia não é limpa com frequência, eles têm uma tendência maior a desenvolver outras doenças urinárias que podem desencadear a doença renal. Ou seja, no caso do cão, se observar que ele não está bebendo água, não está associado à leishmaniose. Pode ser um outro tipo de problema? Pode, pode ser. Mas o cão com doença renal crônica, ele, às vezes, ele passa, ele acaba ingerindo mais água do que um cão normalmente. Então é importante a gente deixar a água à vontade para os animais, sempre a água fresca, limpa e também verificar a coloração da urina. A urina que está muito clara, ela também é um alerta para o proprietário pesquisar, levar o seu animal para o veterinário para que ele possa fazer um exame de urina, fazer outras análises, tentar identificar ou descartar a doença renal. Mas a urina amarela é muito forte também, não é um sinal de problema? Sim, alterações na coloração da urina, se a urina estiver amarela ou estiver muito amarelada, também indica alguma afecção urinária. Mas na doença renal crônica, o rim, ele chega a um ponto que ele não consegue mais concentrar essa urina e a urina fica de coloração muito clara. E isso é um risco também. Então tem que se observar esses dois sinais. Perfeito. A gente está chegando já no finalzinho do diálogo de hoje. As suas pesquisas apontam caminhos para alguma forma de prevenção? São exatamente essas que foram expostas aqui ao longo do diálogo de hoje? Ou tem alguma coisa especial que talvez tenha que ser feita pelo poder público para realmente prevenir melhor essas ocorrências? No caso das leishmanioses, é importante que as medidas não sejam interrompidas. Então em períodos onde há uma menor ou uma escassez de recurso, acaba que algumas medidas elas ficam um pouco insuficientes. Então que elas não sejam interrompidas, que elas sejam mantidas para que a gente consiga investigar a doença em várias regiões, em regiões onde tem casos humanos e dessa forma consiga evitar que ela se dissemine. No caso da doença renal, o proprietário precisa estar atento a qualquer sinal que o animal apresente de diferente. Se ele ficou mais triste, mais quieto, se é um animal que parou de ingerir água ou está ingerindo água em grande quantidade, ele tem que procurar o profissional para que ele possa avaliar. Perfeito, senhora Valéria, obrigado pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade. O Diálogo de Hoje fica por aqui, voltamos na semana que vem.